Oi gente, estamos de volta com o novo vídeo. Oi gente, estou a dizer que o vídeo de hoje vou vos apresentar como vou vos apresentar ou vamos aprender como fazer fuba de bumbô com fuba de milho. Esta é a água, já metemos a nossa água, nossa água vai estar já aquecendo. Então, bora. Aqui estamos a ver que essa fuba de milho que eu faço não vai sair as bolinhas. Mesmo a água ferver eu posso fazer e não vai sair as bolas. Pode sair, se não está virado bem, pode sair. E eu peguei um fuê que está aqui, espero que vocês tenham a ver. Quando eu vou utilizar na pastelaria, esta é a minha fuba de milho. Vou colocando, vou virando, não para de virar. Eu sei que a tua fuba de milho passa muito, a papa fica pesada. Isso vai depender de você, para não meter muita fuba. Mas você quer meter a tua papa normal, então também só vai depender de você. Então, vamos lá, vamos lá. Neste momento eu vou sempre virar, mas daqui a alguns segundos eu vou deixar. Na tica é um mumbuê e tudo. Eu vou deixar assim para ferver. Então, aqui está. Já começou a ferver e eu vou virando. Queria dizer alguma coisa. Quando vocês estão a fazer funge e o sal tem que ficar distante, não pode ficar aproximadamente, nós estamos a fazer funge. Porque o funge pode não sair bom. Nós estamos a fazer funge e o sal tem que ficar distante. Porque nós estamos a fazer funge e o sal tem que ficar distante. Então, nós estamos a fazer funge e o sal tem que ficar distante. Porque depende também do fuba de mim, tem outro fuba de mim também que faz as bolas, né? Mas tem que sempre virar muito bem. Tem que mesmo virar muito bem para não fazer as bolas. Mas fica sempre tenta ou cuidadosamente. Eu posso deixar assim virar. Sem virar não vai fazer bola. Vou deixar que a minha culpa fique pronta. Aí estou deixando a minha culpa ficar tão pronta. E depois vou meter o fuba. Aí não vou mais virar. Como foi, eu vou deixar agora. Aqui, quando você vai fazer a tua culpa, fica a medida no fogo. O fogo não fica no máximo. Pode desmeter no mínimo. Ou no 4, ou no 5, tá? O meu fogo eu meti no 6, porque já faço já isso. O meu fogão é elétrico. Então, se eu quiser meter no 6, pode meter. Mas só fica atenta. Então, só vai ver que a minha culpa já está pronta, né? Está bem embaixo. Para ter que queimar. Minha culpa já está pronta. Agora eu vou meter a minha fuba. Baixei o meu fogo no... O meu fogo no... Mô, tô na mão daqui de São Lupeza na... É, não que ela não te... Fufu não, ó. Fufu não, ó. Daí eu vou dar aqui a roda já. Então, a minha fuba eu aqui peneirei. Eu vou virando. Tá? Esse é o meu muxarico, né? Comprei mesmo aqui, ó. Na Europa. Comprei mesmo aqui na França. Nessas lojas que vendem o cigarro. Tem também outros que vendem a uma praça, né? Aqui, tá vendo? A minha fuba me vira muito bem. Para não fazer bola. Essa fuba mesmo, você peneirar ele sempre quando fazer bola. Então, essa não é a mesma fuba que eu costumo comprar. Essa aí, na outra cidade, né? Meu Deus. Então, aqui eu estou adirando, né? Se você quer que a tua fuba fique um pouco dura, outros acrescentarem. Ou meu, eu vou acrescentar um pouco. Mas se você não quer ficar dura nesta medida, chega. Não acrescenta mais. Não acrescenta mais. Vou acrescentar só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ah, não. Pode sacar no quê? Mas o meu forçado está no meio. Só um pouquinho que eu vou acrescentar. Vou continuar a virar, tá? Virar na maneira que eu não vou fazer fuba de milho com fuba de bombou. Tem que fazer papa de fuba de milho. Depois de fuba de milho ficar pronta, você pode experimentar aí a fuba. Mas, você tem que acrescentar o seu fogo. Olha lá. Postar aí nessa medida, que a fuba não ficaria. Tá aí. Agora eu vou meter o fogo no dos. A temperatura mesmo entra bem no fundo. E depois vou só começar a virar assim. Vou só começar a virar. Então, aqui deixei um pouco. Uns segundos. Agora eu tornei mais a virar aí. Você vai achar teu fogo, tem que deixar uns dois, três segundos, né? E depois vai virar. Por que vai virar muito? A gente vai virar muito para o funge. Ficar usando como funge, como fuba de milho com fuba de milho com fuba. Quando se mistura mesmo, você vai sentir que o teu funge está mesmo bom. Precura, acho que é muito bom. Não tem nenhuma dificuldade. Tá? Isso vai virar muito para tirar aquelas bolinhas. Essas. Infelizmente, essa fuba, não é o que eu comprei. Esta fuba, você pode peneirar. Guarda, é o único que eu não guardar. Sempre está saindo assim, não sei porquê. E para aqueles que queiram saber como fazer fuba em casa, aí no meu canal tem um vídeo. Mas, se não me engano, eu vou repetir o mesmo vídeo para mostrar como fazer fuba em casa. E o peixe fumado também tem vídeo. Tá? Agora, aqui que eu acabei de virar, vou servir. Esta é a minha tigela plástica. Mete duas gotas de olho, tá? Eu vou misturando assim, para não... A minha fuba... O meu funge, para não colar. Vou misturando assim, para o meu funge não colar, tá? A minha tigela, a minha tigela, eu vou misturando assim, onde a minha tigela, Não sei se é um fúfú, não sei se é um fúfú, mas é, ele é, eu vou misturando assim. Oi, oi. Essa tigela, eu vou misturando assim, fúfú, Agora eu vou cortar assim, vou meter aqui, vocês estão a ver, vou cortar assim, vou fazer isto, isto, para bem, estão a ver, aqui está o meu fujo, e eu vou me colocando aqui, estão a ver, né? Vamos continuar com o processo. Então, aqui está o resto de fujo que eu vou fazer, fiz, né? Está a ver, para fazer isto, não é preciso pegar umas colheres como fazemos em Angola, né? Agora o processo não é só assim, uma tigela plástica, se não uma tigela plástica, aquele que nossos irmãos congolês que utilizam, também tem que meter um pouco de ouro, ou não um pouco de água naquela coisa, você faça isto, tá vendo? Então, aqui está. Então, aqui estamos, tá? Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de likear, compartilhar e deixar os vossos comentaire, tá? Se vocês veem na vídeo, vocês podem te fazer like, se abonten, compartilhe, para que vocês tenham a nós ação ensemble. Se vocês gostarem, dêem na lula,อน then, Wochen grant, todos vocês. Obrigado.